Deus Deus, eu preciso ouvir Tua voz Quero contar o que sinto em meu coração Eu quero contar o que sinto em meu coração Meu coração está apaixonado por Ti Meu coração está apaixonado por Ti Meu maior prazer é te dizer Que te amo, te amo, te amo Meu maior prazer é te dizer que te amo Meu maior prazer é te dizer que te amo Te amo, te amo Meu maior prazer é te dizer que te amo Meu coração está apaixonado por Ti 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 É te dizer que te amo Te amo, te amo Meu maior prazer É te dizer que te amo Jesus, eu te amo